Jogou uma conclusão e só pulou E conclusão de que mano? O que você tirou conclusão de que? Conclusão É concursão Não tem mais concursão 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 Só se for conclusão mesmo Concursão Concursão O Ronaldo é a conclusão dele Concursão Ele falou tanto de medo Concursão Concursão E ainda pausou Ainda pausou O troço errado ainda Tira a frente dessa porra aí Concursão Concursão Tira a frente da 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 frente da